E aí, paixalada, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Grêmio-Coritiba, que vai acontecer logo mais na Arena do Grêmio, às 7h15 da noite, pra ser mais específica. E é um jogo que vai ser válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, campeonato cujo o Grêmio tá precisando se animar, se estabelecer, começar a reagir, porque senão as coisas vão ficar cada vez mais complicadas, né? A gente já deixou passar jogos de pontos muito importantes, em jogos teoricamente fáceis, e hoje é um jogo que, por mais fácil que possa parecer, é um jogo que o Grêmio tem que entrar atento, porque o Coritiba também vem impressionado em busca dos 3 pontos. O Coritiba acabou de tomar uma goleada do Fluminense, se eu não me engano, foi 4x1. O Coritiba tá duas colocações atrás do Grêmio, o Grêmio tá em 15º e o Coritiba em 17º. Então, são dois times que hoje de noite vão ter que provar alguma coisa em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O que eu espero do Grêmio? O Grêmio hoje, que vai mais de uma vez jogar com um novo desfalque, que é o Ayrton, que acabou sentindo dores musculares. E, sendo bem sincera pra vocês, eu acho que é uma coisa que em algum momento ia acabar acontecendo sim, porque o Ayrton é um dos jogadores mais utilizados do elenco. Se eu não me engano, nessa temporada foram 35 jogos em que o Ayrton esteve em campo em 30 oportunidades. É um jogador muito utilizado pelo Renato, de confiança do Renato e de confiança da grande parte da torcida sim, porque é um jogador muito útil, né, que agrega muito quando tá dentro de campo. Então, as dúvidas que surgiram desde ontem, quando surgiu a notícia de que ele seria desfalque, é sobre qual jogador vai ocupar a posição do Ayrton. Se a gente for olhar o nosso banco de reserva, nós temos cinco jogadores que facilmente poderiam atuar ali pela direita, sendo o Ferreirinha, né, o Guia Zevedo, que a origem dele é pela direita, o Robinho, que eu acho que não convém, tá, daqui a pouco eu vou explicar o que eu acho do Robinho, o Luiz Fernando, que veio do Botafogo, que já fez boas atuações, que já fez gol com a nossa camisa, e também o Tassiano, tá. Só para o Tassiano, eu não vou nem lutar em questão, porque eu acho que é um jogador que, juntamente com o Robinho, eu não tô conseguindo entender, porque ainda fazem parte do nosso elenco, com todo o respeito aos jogadores, tá. Mas aqui eu tô falando como torcedora, e eu tô vestindo a camisa como torcedora, e eu quero explicar pra vocês porquê. E eu vou explicar porquê que o Renato não deveria usar o Robinho no jogo de hoje, por mais que a torcida esteja quase convicta de que o Robinho será utilizado no lugar do Alisson. O Robinho, ele não é um velocista, óbvio que não, ele é lento, e ele serve pra cadenciar o jogo, pra cadenciar a bola. É um jogador que eu usaria lá nos 30 minutos do segundo tempo, quando a gente tá ganhando, quando a gente já matou o jogo, quando não tem mais perigo de acontecer nenhum problema. E é isso aí, o Robinho pra mim seria jogador do segundo tempo. E o Tassiano, eu acho que não tem mais espaço no nosso elenco, tá. Com todo o respeito, tudo que ele já fez com a nossa camisa. E daí, por que que eu usaria o Luiz Fernando, talvez, mas por que que eu usaria o Ferreirinha, tá. O Guia Azevedo, eu acho que é um bom jogador, tem muito agregado, tem muito evoluir, inclusive, é um jogador muito novo, ele tem 19 anos, e eu acho que o Ferreirinha, o Guia Azevedo, por enquanto, tem que ir ganhando minutagem, ganhando rodagem, não colocar de soco na titularidade, porque qualquer probleminha que acontecer, se ele entrar como titular, a torcida vai cair em cima e a gente sabe que isso é verdade, gente. A gente sabe que isso é verdade. Eu colocaria o Ferreirinha hoje, por quê? Porque o Ferreirinha já provou que tem uma capacidade muito boa pra começar a ganhar mais experiências como titular, tá. O Ferreirinha é velocista e eu colocaria ele numa ponta e o Pepe na outra porque os dois poderiam fazer algo que o Pepe e o Alisson fizeram muito em alguns jogos passados, que é a troca de pontas, tá. A movimentação no ataque pra confundir a marcação adversária, tá. Hoje, nós jogando com três volantes, que muito provavelmente vai ser o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Darlan, ou o Maicon no lugar do Darlan, porque a expectativa é que o Maicon retorne, né. A gente já tinha a expectativa de ver o Maicon no Granal, ele tava no banco, acabou não entrando. A expectativa volta hoje, talvez o Maicon vai jogar hoje novamente. Então poderia ter também essa formação, o Maicon no lugar do Darlan. Continuaria com três volantes, continuaria com a marcação e aí a gente poderia ter mais velocidade nas duas pontas do ataque porque a gente tem o Diego Souza de centroavante e o Diego Souza não é nem um pouco móvel, ele fica lá estagnado e parece que ele não consegue nem andar um metro pro lado pra buscar a bola, tá. É outra posição que tá me irritando um pouco nos últimos jogos. Eu acho que pode continuar irritando, por isso que a gente precisaria mais velocidade nas duas pontas. Mas eu espero também que o Diego Souza volte a fazer gols, tá. Ele já tá acho que cinco jogos sem marcar. E, né, a nossa... eu até fiz a escalação aqui. Comecei falando do ataque, que é onde a gente vai sofrer desfalque hoje também, mas a gente não pode esquecer que a gente tá desfalcado na zaga, que o Jermel e o Kahneman testaram positivo no teste que fizeram. Daqui uns dias eles retornam, né. Eu acho que sexta-feira eles vão ter teste de novo pra ver como é que tá a situação. E daí, na outra semana, a gente já vai contar com a nossa dupla de zaga queridinha. Mas pra hoje, muito provavelmente, vai ser Paulo Miranda e David Braz. Por mais que eu ache que o Tonhão deveria ganhar a oportunidade, o Guri tá com estrela, o Guri tá indo bem em todos os jogos que atua. E eu acho que ele merece ser sequência justamente por causa disso. Outro ponto importante na escalação, que hoje vai ser novidade, que vai começar como titular. Diogo Barbosa hoje vai ser titular. Por quê? Porque a gente viu o que aconteceu no último Grenal, que foi uma pena, né. A gente tava, depois do gol do PP, a gente tava com o Diogo na mão. E conseguiu perder, perder a estabilidade do Diogo. E, consequentemente, a gente tomou um empate. Então, o Cortes, por ter sido expulso, não pode atuar hoje. Quem vai atuar é o Diogo Barbosa. Eu tenho um enorme respeito pelo Cortes, por tudo que ele fez na nossa história. Pela forma com que vestiu, com que honrou o manto. E por todas as boas atuações que ele fez na sua camisa. Porque a gente sabe, sim, que ele nos ajudou muito na lateral esquerda. Só que, lógico, tá na hora de dar oportunidade pro Diogo. O Diogo foi contratado, foi pago 10 milhões no Diogo. E tá na hora de usá-lo. Eu entendo que é muito chato, que é muito complicado, simplesmente, escantear um jogador que tem tanta história pelo clube. Mas eu acho que esse momento chegou. Eu espero que hoje o Diogo Barbosa faça uma grande atuação com a nossa camisa. E que ele consiga ganhar mais sequência, né, de jogos com a nossa camisa. Porque eu acho que o Cortes, nos últimos jogos, isso não é ser oportunista. Falar da atuação do Cortes no último granal não é ser oportunista. Muita gente da torcida, grande parte da torcida, já vinha avisando sobre o Cortes há mais tempo. Que o Cortes, ele já era um jogador muito limitado. Mas nos últimos jogos, ele acaba comprometendo, não só pela limitação, mas ele consegue errar em vários outros aspectos. Acho que a escalação vai ser essa, né? Não tem como fugir muito. Muita gente falou que o Renato vai mudar o sistema tático. Eu acho que vai mudar sim. Eu espero que mude sim. Só que é como falaram, né? Ele usaria o 3-5-2. E é um esquema que precisa muito treinamento. E que precisa ser muito bem planejado. Porque como pode dar muito certo, se não for usado da forma certa, com as peças certas e com treinamento adequado, pode dar muito errado também. Então, talvez não seja nesse jogo ainda que a gente vai ver esse diferencial na escalação do Grêmio. Pra hoje é isso. Eu espero do fundo do meu coração, eu não aguento mais gravar pós-jogo de empate, então eu espero do fundo do meu coração que o Grêmio vença hoje, que o Grêmio fique com os três pontos em Porto Alegre, pra dar uma boa alavancada na tabela. A gente sabe que os times estão bem pertinhos ali. E eu espero que a gente consiga, que o Grêmio entra com foco, como eu já falei, o Curitiba vai vir pra ganhar, com raça, que ouve a nossa camisa, tá na hora de se reestabelecer no Brasileirão. E depois do jogo, vai ter pós-jogo, muito provavelmente amanhã, tá? Fiquem ligados na minha opinião, fiquem ligados na jornada aqui no canal. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, deixa nos comentários o que tu espera do confronto de hoje. E também compartilha com todos os teus amigos. É isso aí, e até o próximo vídeo.